Música Todo mundo olhando, então é uma situação que atrapalha demais se você for fazer em qualquer lugar. Então, isso aqui a gente já falou, resistência, transferência, insights, elaboração, os critérios de cura, lembra lá de Freud, teoria estrutural, topográfica. E, para a gente fechar, isso aqui é a proposta que eu falei para vocês, que está no horizonte do Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. Que é muito interessante, o Marshall Rosenberg, ele é psicólogo e psicanalista também. E, inclusive, a proposta da comunicação violenta que ele teorizou, ela está dentro da psicanálise, e não dentro da psicologia. E a ideia é a seguinte, você observa uma pessoa e identifica um sentimento. Esse sentimento, ele esconde uma necessidade. Lembra da outra palavra que a gente usa para a pulsão? Necessidade. Necessidade emocional. Tá? E aí, você oferece empatia. Empatia é diferente de compaixão ou simpatia. Quando eu sinto simpatia ou compaixão, eu quero fazer por você o que eu gostaria que você fizesse por mim. Agora, a empatia, ela vai além. É eu fazer por você o que você gostaria que fosse feito por você. Tá? E, por fim, você identifica a queixa, o pedido, o que essa pessoa está precisando. Se você lê de baixo para cima, você tem a formação da palavra penso, em oposição a agir por impulso, em oposição a dar voz e vez ao íntimo, configurando a ideia de função do ego, de equilíbrio. Tá? Então, a título de ilustrativo, pensam comigo. Eu sei que dois testemunhos, vocês já ouviram. Então, digamos que eu marco com você um compromisso às 10 horas e eu chego às 10h40 e te encontro bufando de raiva. Tá? Qual é o sentimento? Raiva. Você está irado comigo. Mas pode ser que a tua ira, a tua raiva, é que ao eu me atrasar 40 minutos, você teve a percepção de que eu estou te comunicando que eu não amo você, que eu sou indiferente, que eu não te respeito. Então, o teu sentimento que eu observei indica que você tem uma necessidade de respeito, de ser amado. Tá? Então, pela observação, que tanto pode ser visual, quanto eu posso te fazer perguntas, eu posso te dizer, você está com raiva porque ficou aqui esperando e com medo, e podia ter passado um estranho, é por isso que você está com raiva? Eu disse, é, é por isso mesmo. E aí eu vou entender qual é a sua necessidade. Mas pode ser, segundo a hipótese, que eu chego às 10h40 e você está irado, mas você está irado porque você tinha outro compromisso às 11h e agora só restam 20 minutos. E você não pode adiar o próximo compromisso. E você teve trabalho para arranjar esse tempo para mim. E eu simplesmente cheguei atrasado, sem dar satisfação. Então, o sentimento ainda é raiva, mas agora a tua necessidade é de ordem, disciplina. Você precisa de organização porque você não tem tempo sobrando. E é por isso que você está com raiva. Então, o sentimento é o mesmo, mas a necessidade já não é a mesma. Tá? Terceira opção. Eu chego às 10h40 e você está dormindo. Deu 10h20 e você chega, volta e dorme. Por quê? Aí eu te acordo. E você diz, por que você me acordou? Por que você está pensando na vida? Para que veio? A raiva que eu estou sentindo agora é porque você veio. Entendeu? Porque eu preciso descansar. É uma necessidade minha. Tá? Uma necessidade emocional. Preciso estar bem porque daqui a pouco eu vou dar aula, porque daqui a pouco eu vou viajar, porque daqui a pouco eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu preciso de descanso. Uma necessidade emocional. E você desrespeitou a chegada às 10h40. O sentimento é o mesmo. A necessidade mudou. Então, a comunicação não violenta, ela desliga os julgamentos. Então, por que você está tratando mal o seu marido? Por que você está tratando mal a sua esposa? Por que você lida assim com seus filhos? Qual é o sentimento que está presente? O sentimento vai esconder a necessidade emocional. E a necessidade emocional é a pulsão da vida. As pulsões de vida e de morte, pulsão de vida instigadas pela libido, elas vão produzir ou atender ou corresponder a necessidades emocionais não atendidas. Qualquer lugar que você perceba tristeza, raiva, arrependimento, culpa, ira, esses sentimentos escondem necessidades não atendidas. Essa é uma frase do Marshall Rosenberg. Ele diz, todo sentimento esconde uma necessidade emocional não atendida. Se o sentimento for de alegria, satisfação, entusiasmo, significa que esse sentimento denuncia uma necessidade emocional atendida. Quando nós temos nossas necessidades emocionais atendidas, a gente tem felicidade. E aí, tudo vai bem. Quando não, essas necessidades emocionais, por exemplo, eu preciso beber água, tá? Eu posso ignorar essa necessidade? Talvez por algum tempo. Mas chega um momento que eu posso matar pra beber água. Eu posso andar quilômetros, eu posso correr, eu posso roubar a beber água. Então, quanto mais essa necessidade se torna presente, mais eu posso ativar mecanismos de defesa pra ter essa necessidade minha atendida. Se a gente colocar aqui, ó, um índio na Amazônia, você e o Fernandinho Beramar. E a pergunta é, o que você precisa? O que é essencial pra você? E a gente vai fazendo uma lista aqui. E aí, vocês vão dizer, o índio, você e o Fernandinho Beramar, eu preciso de liberdade, eu preciso de segurança, eu preciso ser amado, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser apoiado, eu preciso ser incentivado, eu preciso ser aceito. Quando a gente terminar a lista, vai ter uma ou outra diferença, mas as necessidades emocionais básicas, elas são universais. Você pode colocar um chinês, um australiano e um aborígene, e você ainda vai ter a mesma lista. Porque essas necessidades, elas são os nossos conflitos psíquicos, emocionais. São essas necessidades que são trazidas na forma de amor, na forma de ódio, na forma de conhecimento ou de reconhecimento para os quatro vínculos, para o sétio terapeuta. E aí, cabe a nós oferecer a empatia, mostrar interesse, entrar no sistema dessa pessoa e entender qual é o pedido, qual é a queixa que ela tem. O processo terapêutico é uma relação colaborativa entre o terapeuta e o paciente, atuando diretamente sobre o sistema de crenças do paciente, visando promover a sua reestruturação, mudar chances. Enquanto conduz o reaprendizado, o terapeuta tem dois comportamentos focados na resolução de problemas. Não precisa. Eu acabei! Gente, obrigado pela presença de vocês. Como eu falei, isso é assunto para dois dias inteiros para a gente conversar. A ideia não era ser profundo, era ser panorâmico. A vista panorâmica da psicanálise contemporânea. Foi ótimo. Então, você colocaria em link na tela primeira? Claro. Segundo. Pessoal, eu quero agradecer a vocês, principalmente ao Salvador, que está ao contrato dele. Ele atende aqui em Brasília, no Fla. Coach, terapeuta familiar, psicanalista, tá bom? Professor também aqui da Academia de Terapeutas, palestrante. Então, muito obrigado. Eu, Salvador. Eu, Salvador. E aí